Bom, então aqui eu vou mostrar um riff de blues Pra aquela música Apliquei naquela música Root Cut Man Na versão do Eric Clapton Então o riff A música é assim, eu vou fazer o riff completo primeiro A música é assim Então esse foi o riff inteiro uma vez Como que eu fiz esse riff? Pra começar eu deixo montado aqui um power chord de lá Que ele é feito com o dedo 1 Uma pestana na segunda casa Deixando a corda lá solta Então eu vou tocar na palheta as cordas lá, ré e sol Aqui na mão direita As cordas lá, ré e sol Na pestana Então eu deixo preparado esse acorde já no começo E aí eu toco essas notas aqui Como que é esse riff? Corda lá na casa 3 Com o dedo 2 Ainda na corda lá, casa 5 Com o dedo 4 Corda ré, casa 2 Tá aqui na ponta do dedo 1 Volto na corda lá, na casa 3 E a corda lá solta Então fica Opa Aí Tá Esse é o riff da primeira parte Vai terminar Então eu vim tocando o lá várias vezes Ré com nona É um ré maior Sem o dedo 2 Vira um ré com nona Então eu vou tocar o acorde do ré Uma vez a corda ré solta Corda ré nas casas 3 E o hammer pra casa 4 Ou seja, eu não vou paletar e vou tocar a casa 4 Então eu toco o acorde de ré Com nona Corda ré solta Casa 3 da corda ré Eu faço com o dedo 2 Porque aí eu não desmonto o acorde Toco a casa 3 E faço um hammer pra casa 4 Com o dedo 4 Corda sol Na casa 2 Já está o dedo 1 aqui na corda sol Na casa 2 Então fica Depois a corda ré solta Então fica Agora na corda lá Eu toco Zero Três Zero Três Então corda lá solta Casa 3 Corda lá solta Casa 3 Duas vezes No final da segunda vez Ao invés de eu tocar Corda lá Zero Três Zero Três Eu vou tocar Zero Três Dois E voltar o acorde do lá Zero Três Dois Então todo esse riff do ré Com nona Fica assim Voltei pro lá Só que agora eu vou fazer outro riff Vou fazer isso aqui Que é parecido com o riff do ré Então é o lá Novamente a corda lá solta Casas 3 e 4 com o hammer Corda ré na segunda casa Já está a ponta do meu dedo 1 Na corda ré na segunda casa Então fica E a corda lá solta Na corda mi Zero Três Zero Três Então Agora eu toco a corda mi solta Três Dois Casas 3 Dois E um mi com sétima Então fica Do lá Ré Com nona E o lá E pra terminar Eu vou fazer Lá Lás Três Três Dois Dois Um Um Zero Tudo na corda mi Aqui em cima Lá E um mi com sétima Então Esse final vai ficar E voltei pro primeiro riff Vou pro riff do ré Lá T Потом A T Se inscreva no canal 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 Se inscreva no